O IMEP flagrou 155 produtos irregulares durante a operação Aulas Seguras, que aconteceu aqui em Teresina. Essa ação transcorreu do dia 8 a 12 de janeiro e foram fiscalizados cerca de 12 mil produtos. A ação ocorreu de 8 a 13 de janeiro. Foram cerca de 12 mil itens fiscalizados, entre eles tesouras, apontadores, borrachas, lápis e canetas. Esses produtos foram reprovados pelo Inmetro, ou seja, não possuem o selo de certificação de qualidade. De acordo com a diretora-geral do Instituto de Metrologia do Piauí, Patrícia Leal, a operação visa dar mais segurança aos pais e consumidores na hora de comprar o material escolar. Além de, claro, evitar a venda desses produtos irregulares. Nessa operação Volta às Aulas é uma operação que está acontecendo em todo o Brasil, em todos os IPENS, todos os órgãos delegados. E nós estamos aqui para proteger você, consumidor, para que você não seja lesado na sua compra. Lápis, caneta, borracha, lapiseira, a questão do papel, massa de modelar, tinta guache. E verificando nesse setor do IMEP a questão da quantidade. Se o que está informado na embalagem bate realmente com a quantidade de produto ou também medida. Então, como do papel, por exemplo. O papel, a gente, além de contar a quantidade, nós também verificamos se o papel tem a medida que indica na embalagem. O papel, a gente, além de contar a quantidade, nós também verificamos se o papel tem a quantidade de produto ou também.